Olá pessoal, boa noite. Graças e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Meu objetivo de fazer o vídeo aqui hoje é falar a respeito do decreto dominical. Muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo, muito utilizado pelos adventistas do sétimo dia e tudo em torno do sábado como selo de Deus. Eles dizem que o sábado é o selo de Deus, apesar de que a Bíblia nos diz outra coisa. Em Efésios 1, o que a palavra de Deus diz? Neles, nele igualmente vós tende, ouvidos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1 e 13 diz que o Espírito Santo é o selo de Deus para o dia da redenção, da nossa redenção. Os adventistas dizem que é o sábado. Eles descreem do que a palavra de Deus diz para acreditar numa falsa profetisa, que é a Ellen White. Não obstante a todo esse engano, eles também acreditam num tal de decreto dominical, que apesar de nós termos o apocalipse, que foi revelado a João ali na ilha de Pátimos, o Senhor o fez cair em sono, sono lhe deu visões e sonhos dos acontecimentos que iriam vir sob os servos de Deus nos últimos dias, para que nós ficássemos sabendo. Não obstante a palavra de Deus nos revelar isso, chega no século XIX, Ellen White como mensageira de Deus para os últimos dias. Uma falsa mensageira, claro, porque a própria vinda do Senhor em 1843 e 1844, que ela estava ajudando na divulgação deste dia, o próprio Senhor não compareceu, claro, né? Então nós sabemos que o engano começou lá do início desta seita. Então, mas eles não desistem dessa ideia enganosa e colocam tanto o sábado como, acredito nessa história de carochinha de decreto dominical. Eu não tenho poder de fazer essas pessoas descreirem disso, né? Mas você que ainda não entrou na seita, tenha muito cuidado, tá? Com as falácias que eles utilizam, principalmente quando eles utilizam o que o Ellen White falou como conselhos, porque não passa de devaneios, né? De espíritos enganosos. Na verdade, o adventista convicto e seguidor e crente em Ellen White, ele não segue o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho da salvação, o Evangelho nos apresenta a graça e não as obras, como Efésios 2 e 8 nos diz, né? Que a salvação, ela vem pela graça, através da fé, isso não vem de obras e nem de méritos para que nenhum homem se glorie, né? E que as mesmas obras, mais na frente diz que elas já foram preparadas antes para que nós andássemos nela. Então, as obras, elas não são para a salvação nem para a justificação. Elas são somente para que o salvo desenvolva essas obras como fruto da salvação. Porque se você é uma boa árvore, se você tem o Espírito Santo atuando em você, então ele revelará bons frutos. Sendo assim, eu não posso querer me justificar por qualquer outra coisa, se não nos méritos de Cristo, que foi o sacrifício que ele fez e pagou o preço pela nossa redenção com a morte de cruz. Foi um altíssimo preço o qual ele pagou. Eu recebo isso de graça, esse presente. Por isso, eu estou constrangido e você deve ficar constrangido. Mas o preço que o Senhor pagou foi altíssimo. E é um preço que nenhum homem poderia pagar. Isso que eles creem relativo a tudo que Ellen White falou, nos seus sonhos e visões, é um outro evangelho. E a palavra de Deus nos exorta a respeito disso e fala em Gálatas 1.8. Mas ainda, não é Gálatas 1, ele começa no 8 e termina no 11. Mas ainda que nós mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o dos homens. Então o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas a respeito de esse falso evangelho que tentariam introduzir no meio dos crentes. que você considere qualquer coisa que não está revelada na palavra de Deus como amaldiçoado. Porque o único objetivo é lhe desviar do caminho da salvação. Porque uma vez que você acredita em obras para a salvação, logo você decai da graça. Ou você não é sustentado pela graça, logo você não tem a fé verdadeira e não crer de fato verdadeiramente. E o único critério para nós obtermos a salvação é crer. Crer no que o Senhor fez. Efésios 2,8 É lamentável como estas pessoas adventistas e outros simpatizantes chegaram a um nível de erupção mental que eles não conseguem mais ter a palavra de Deus como fonte de revelação somente. Como eu já disse em vídeos anteriores, eles começam estudando o livro da falsa profetisa. Quando eles partem para a Bíblia, aí eles já têm um entendimento totalmente corrompido. Porque ela trouxe uma série de enganos através daqueles livros. E quando a pessoa vai para a Bíblia, ela não consegue mais entender. Porque ela já entendeu previamente de uma forma totalmente manipulada por espíritos enganosos que atuam através da falsa profetisa. É que nós continuemos lutando pela fé que foi dada aos santos e tendo como a nossa única regra de fé e prática a palavra de Deus que ela vai dar todo o sustento necessário para que nós possamos manter essa fé. É muito complicado e é muito perigoso nós darmos ouvidos às coisas que não estão aqui na palavra de Deus e acreditar como doutrina. A única doutrina deixada para os crentes foi a doutrina apostólica. Os profetas do Antigo Testamento, eles sinalizaram tudo o que iria acontecer agora, aos olhos vistos, na claridade do dia, aquelas sombras se revelaram hoje em Cristo. Então, tudo que era sombra, tudo que não estava completo, que foi feito no Antigo Testamento, hoje nós temos a transformação em realidade através de Cristo. Então, nós vivemos o Evangelho apostólico e nós vivemos pela graça e não por obras. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus dê a claridade que somente é possível através da palavra de Deus.